Eu acho que a oportunidade na F1, quando ela aparece, você tem que estar preparado para ela e é uma oportunidade que você tenha condições de brigar com o resultado. Então a gente só vai fazer essa decisão se realmente tiver esses detalhes no pacote. Você conseguir entrar numa equipe em que te dê condições de bons resultados, e essas equipes do fundão parece que você nem está na F1 porque você está brigando com as duas últimas equipes no fundo do grid. Então o ideal seria estar em alguma equipe mediana e estar brigando entre os dez primeiros em alguma corrida. Ainda tem várias pistas na F1 que eu não conheço, circuitos que eu não conheço. Então se eu pudesse aprender esses treinos fazendo, por exemplo, o primeiro treino da sexta-feira livre, para aprender isso e ganhar quilometragem no carro, conhecer a equipe e se preparar para o outro ano. Tem que estar no carro, e para estar no carro você tem que estar fazendo esses treinos. Sem dúvida que você tem que tentar encaixar isso aí. Fácil não é, né? Então, acho que o Brasil nunca teve uma situação assim. Para nós brasileiros, a gente sempre teve tanta expectativa, né? A gente nunca teve esse problema. Eu não quero entrar na F1 realmente por um lado de desespero, né? Eu tenho feito uma carreira bem trabalhada até aqui. Então, eu quero ter uma oportunidade justa e que me dê condições de estar brigando por bons resultados aí na categoria. E esperar que o Márcia continue na F1. Hoje, na F1, não entra mais ninguém sem levar algum apoio financeiro. Justamente porque as equipes não têm condições, como antigamente. E hoje você associa um bom piloto a bons patrocinadores. Eu posso te citar, o Alonso só foi para a Ferrari porque ele foi com o Santander. Hoje a entrada na F1 ficou, não tem só pelo talento, não é só pelo piloto que ganhou, né? Que tem um bom currículo. Hoje você tem que dar essas empresas fortes do seu lado porque as equipes estão precisando disso também. Eu acho que eu cumpri aí o suficiente, né? Dessas categorias de base que eu passei. Se der para aprender um pouco mais, ou se tiver que aprender mais, eu estou disposto a fazer isso.